Hoje eu acordei e saí da minha casa aqui no alto da Vila das Tartarugas. Olha isso! O que? Eu tenho uma super missão. Eu preciso cuidar do novo boss. O que? É, isso mesmo que você ouviu. Tenho um novo boss. Olha isso! Foi isso mesmo que me disseram que os coelhos tiveram filhotes e eles estão super malvados. E por algum motivo os coelhos papais e filhotes ficaram separados. E olha! Os filhos todos levaram Hit. Não pode ser uma coisa dessa. Se o coelho encostar na água, ele vai levar Hit também. Então, o grande problema é que papai e mamãe não conseguem ficar juntos. Porque eles levam dano. Dano um no outro. E esse coelho é tão grande que eu só consigo mostrar pra vocês se eu voar. Eu preciso voar porque desse jeito ele não me dá Hit. Olha isso! Ele é mó e ele me pegou ainda mesmo no ar. Ele é extremamente gigante. Ele tá quase maior que a vila. Não olhe, boneca! A coisa vai ficar feita. Se ele desresolver, dá um dano em mim. Gente do céu! Eu vou parar em outro planeta e a aldeia das tartarugas desaparece pra sempre. Agora que eu já vi qual é o boss, eu vou voltar pra minha casinha lá no alto onde eu fico seguro longe desse coelhão. Não é nada fácil, tem que abandonar a vila. Mas eu preciso... Oh! Parece que ele desapareceu. Ou ele se aproxima só quando eu chegar perto. Agora eu vou sentar no meu escritório e decidir o que eu vou fazer. Pessoal, eu estava aqui na vila das tartarugas, ó. Eu consegui chegar aqui no alto dessa casinha no morro. Olha como eu tô no alto da vila. E eu lá de dentro estava vendo que tem coisas estranhas e absurdas acontecendo. E só pra dizer, aqui nessa casa não tem nenhum monstro. Como é que é? Se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando pra vocês o que tem nessa casa no alto da vila da tartaruga, deixa aí muito like que eu mostro pra vocês. Agora vem, vamos ver o que é que tem lá embaixo que está assustando tantas tartarugas que são moradoras. Que legal! Cheguei! Pessoal, deu um bug estranho. E olha só! É isso que está acontecendo aqui na vila. Os animais continuam comendo aquele mel mutante. Porque não é mais um mel roxo comum. É mel mutante! Uau! Tem tartaruga gigante, tem tartaruga média, tem tartaruga pequena. Eu acho que é conforme a quantidade de comidas que elas comem. O quê? E tem uma tartaruginha paralisada aqui em cima. Vou falar com ela. Tartaruga! O que foi? Você sabe me dizer o que está acontecendo com as suas amigas? Eu não sei! Você viu se alguma delas comeu mel roxo? Sim! E era o novo mel roxo da nova fábrica? Sim! Ah, e essa? Não! Então deve ser isso que está acontecendo. Preciso verificar os outros animais. Vou sair daqui, mas antes disso eu vou dar um hit em cada uma dessas tartarugas. Para elas não fazerem mal para nenhuma. Ô louco! Tinha uma até bugada dentro da casa. Que é isso, gente? Está tudo muito estranho nesse mundo. Vou lá em cima, onde tem as abelhas e o coelhão. Preciso verificar e ajudar a salvar o ursinho. Que é tão ruim! Poxa vida! É verdade, gente! Olha o tamanho que estão esses coelhão! Antes eu tinha visto que era um pequeno e um gigante. Então parece que eles estão comendo mel roxo de verdade. Recuperei minha live e agora eu vou do outro lado. Porque eu vi a reportagem do professor que esses bichos, eles têm medo de água. Deixa eu ver! Cadê os coelhos? Êêêê! Eles deram um hit! Agora só falta trazer o outro até a água. Vem, amiguinho! Vem atrás de mim! Agora! Vem! Uau! Que demais! Deixa eu ver! Aqui tem uma abelha e também tinha um coelhinho. Será que ele está... Esse não! Esse está num tamanho normal! Ô! Quase que a abelha me deu um hit! Uau! E esse coelho de tamanho pequeno não caiu na água! Ele não deve ter consumido mel mutante. Então ele continua igual. Olha isso! Ele não é... Ih! É desajeitado! Sim! Poxa! Que coisa mais estranha que está acontecendo por aqui! Agora eu vou ir lá salvar aquele ursinho que fica aprisionado aqui atrás. Porque ninguém nunca salva ele. Deixam ele abandonado nessa passagem. Vem, gente! Me ajuda! Peguei! Salvei! Deixa eu ver quem é! É a Madeleine!